A polícia prendeu duas pessoas por tráfico de drogas na zona rural do município de Itefé. Eu queria saber, ué, como foi que algemara esse rapaz, né? Uma arma de fogo também foi apreendida. Vinícius Antunes. Muito obrigado, Vinícius. Mostra o casal. Olha, a Maria Nathalie é até bonitinha. Se ela tivesse paciência, se ela tivesse estudado juízo, ouvindo os conselhos da mãe, talvez hoje, ah, não, mas não quero casar, porque hoje está assim, né? A mulher moderna não quer casar. Mentira, quer. No fundo, no fundo, quer. Quer? Quer. Agora, não arruma, mas vai ficando velha, vai deixando, né? Vai na moda. Não? Independente. Não, não precisa de homem. Desde que o mundo é mundo, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Acredite, o homem precisa mais da mulher. A verdade é essa. O homem precisa mais da mulher. Mas muita mulher foi nessa onda, nessa moda. Mas se tivesse um pouquinho, juízo. Imagina essa moça, um banho de loja. Uma família, parece uma família, bem tratada, comendo bem. Era muito bonita. Ela é bonita. Agora, olha com quem ela casou. É o venta torta, né? Mais um pimentão, né? A cara do vento. Daí ele anda. Minha gente. Eu acho que ele cheirou tanto que o nariz tomou... Olha, faz outro caminho, né? Vá por outro caminho. Vá por outras vias, que eu não aguento mais por aqui, né? A transamazônica. Ele disse, ué, fechou. E, falando agora... As mulheres, as mulheres que se deixaram levar pela moda, moda, triste moda, né? Triste moda. E dizer assim, eu não preciso de homem para viver. Muito bem, parabéns. Ponderamento. Muitas. A maioria não precisa. Certíssimo. Correto. Olha, você está coberto de razão. Eu quero ver na velhice. Sem seu pai, sem sua mãe. Ah, eu me viro. Ninguém vive só nesse mundo, minha filha. Você fique magoado, é um direito seu, tá? Ninguém vive só nesse mundo. Ninguém vive. Agora, tem um detalhe. A mulher... Não é que ela tem que... Ela é obrigada a ter um macho. Não, 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 não. A mulher tem que ser independente. É outra história. Porque a mulher que estuda, a mulher que conquista o próprio carro, a própria casa, aí sim, ela tem o amor que ela quiser. E se o cara levantar a voz ou tirar uma onda, não sei o quê, ela faz... Desça do meu carro agora. Este teto é meu. Você veio depois. Aí sim. Mas dizer que... Ah, nada, tal, tal, tal. Vai ficando velha. Vai se misturando no meio das boizinhas. Não cola mais. Começa a fazer foto em boate sozinha. Aí daqui a pouco está só ela. E um balde de cerveja. É a foto da boate. É a ostentação. Ela posa sozinha. Um balde. Oi, balde. Você veio na mão? Ano que vem está só você e o balde, minha filha. É porque vai ficando. Sabe por quê? A turma vai se separando. A turma vai se separando. A turma vai... Algumas meninas vão casar. Outras vão começar a se preocupar mais com os estudos. Outras começarão a investir, acreditar mais no futuro e dizer assim... Opa, não é essa vida que eu quero. Não dá mais. Eu vou cuidar dos meus filhos. Que já partem para a faculdade, já partem para a universidade. Então, isso é normal. E você vai acabar sozinha. É normal. Ou se queira, você quer que eu faça o quê? Eu? Sua cabeça é seu guia. Só se oriente para você não perder seu valor. Achando o quê? Fazer uma fotinha. Toda semana, num bar diferente. Isso aí leva alguma coisa? Sinto lhe dizer. Minha avó dizia... Eita! É ele arroio. Arroio de festa. Né? Todo mundo já conhece. Mas menino... E o pior é isso. O cara chega e fala... Rapaz... Todo canto que eu vou, essa mulher está na festa. Acabou-se? Acabou-se. Menino... Tu viu quem está ali? Ué, ué, ué? Ué? Ué quem está chegando? Ué quem está chegando? Meu Jesus! Rapaz, não perde uma festa. Se valorize mais. Se querendo, não é pior ir para a festa, não. É. É. Escolha as melhores. Seja você também mais rigorosa. Com você mesma. Se valorize mais. Se valorize mais. Sabe? Porque é... Eu vou fazer uma comparação bem estranha agora. E de uma história antiga. Uma história antiga. O sujeito deixou para o filho um relógio. De herança. Morreu. Ele descobre esse relógio, que era a única herança que o pai tinha deixado. E ele levou esse relógio. Um relógio ali na esquina. O cabra se apaga. Eu pago dez contos. Dez reais. É o que vale. Vou encurtar a história. Andou mais um pouquinho. Ele foi no joalheiro. Para ver se botava para funcionar aquele velho relógio. O cara, nossa. É um Rolex verdadeiro. Gente. Onde é que você comprou? Isso foi do meu pai. Esse relógio vale 170 mil dólares. Então depende muito do local que você leva seu relógio para consertar. Sacou? Quatro ondas.